Então, rapaziada, é o seguinte, o Free Fire atualizou, e a 06, como todo mundo sabe, já tá na Mestre, já tá lançando a boa, e eu vou fazer o seguinte, como a Factory tá diferente, tá tendo aquele negócio em cima lá que pode virar um ring de luta, eu vou tá caindo em cima da Factory, em cima daquele negócio, e vou, mano, espero que caia alguém também, né, a gente tem que dar sorte de cair alguém, e espero que venha uma arma no Tolkien também, que se vier uma arma no Tolkien, o negócio vai ficar doidão, vamos fazer a partida aí, deixa o like que você curte esses vídeos caindo em cima da Factory, trolando, ainda mais na Mestre, né, que eu sei que é na Mestre. Esse bagulho é difícil, se inscreve nesse canal aqui, pra não perder nenhum vídeo, segue nós na Nimo também, e vamos começar, Blicia, quem não deixa o like nesse vídeo aqui é vacilão. Tamo brotando, rapaziada, na Factory, ó, tá caindo os caras, alguém cai em cima nessa bagaceira, tem que caer em 06, tem que caer em 06, tem que caer em 06. Agora tá dividido, tem o bingolão e tem a Factory pra rapaziada caindo, velho. Mas, ó, aqui tem o bingolão da Factory ainda, esse negócio assim, ó, eu vou cair no da frente, porque eu acho que não dá frente, só pra você ver mais tudo, tá ligado, porque se você cair no de trás, o cara fica lá na frente, aí não dá pra lançar o boi, entendeu? Ah, alguém nem cai com você, Blicia, amassa na cabeça. Ó, já vou mostrar que eu tô caindo aqui, pá, e só cai alguém. Vai, já pega no cooldown, já pega no cooldown. Ah, caraguinho, caraguinho! Já pega no cooldown. Caraguinho, caraguinho! Vai, mete, mete, mete a mura, mete a mura. Três murra, três murra! Lancei a W, lancei a W, família! Ah, Blicia, não gasta a toa aqui. Calma, não vou gastar, não vou gastar a toa. Mano, lancei a boa, família, lancei a... na moral, velho, lancei a muito boa. Que caiu um cara, eu peguei o... ó, vou matar os caras que tá aqui em cima agora, então. Na moral, lancei a boa, família. Isso que é família demais, né, velho? Finge que não tá, finge que não tá, finge que não tá, finge que não tá, finge que não tá. Vou fingir que não tô, mas se aparecer algum cara, eu vou descarregar o pente, mano, vou descarregar o pente. Só brota com a 0,6, só brota com a 0,6. Eu sei que tem cara aqui, será que os caras desceram? Não, desceram, não pode ter descido. Mano, eu sei que vai lá embaixo, você pega a regaça, vai descer, você pega a regaça. Aí, ali, ó. Matou, matou! Acerta, deixa de ser botão também, né? 150. Não, já vai na cabeça, vai na cabeça. Oxe, eu dei 3 tiros, o cara tá de hack, mano. Tá de bagulho de mestre, você viu? Camisetinha de mestre. Ô, BDC, a granadinha também não dá. É porque é muito... Calma, eu vou tocar aqui, ó, porque ela vai rebater. É, deixa eu cair pra fora também. Ô, BDC, aí jogando pra fora não dá, né? Tem que jogar pra fora. Ô, mas na moral, o cara tá de hack, alguma coisa não tá possível. Ô, tá, o lagou, o hitbox tá bugado. Não sei, não é, não é, eu dei 3 tiros, mano. Não, mas o hitbox tá bugado, quer dizer que... Eu dei 3 tiros. Tá bugado, BDC, tá bugado. Será que tá bugado pra acertar? Tipo, eu não vou conseguir matar ninguém daqui de cima? Ah, não sei, não sei. Só sei que você vai ficar esperando aí. Foi sacanagem. Lógico, mano. Eu vou esperar aqui até aparecer os caras, né? O objetivo é lançar a boa aqui, né? Ah, então tudo bem. Então, já que você vai esperar aí, né? Ué, eu vou descer, vou pegar pra descer, eu vou pegar aqui pros caras verem. Quando eu aparecer algum cara, eu vou tá tranquilo na minha pau e vou dar aquela varinha de AW, mano. É, eu tenho que pegar daquela amassadona, tá ligado? Amassada. Ô, mano, meu sonho é cair em cima da Factory e a save fechar no lugar em cima da Factory. Fechar tudo, né? Fechar tudo, tá ligado? Aí você pega, papo, e brota só. Vai, machuca esse bandido, machuca esse... Ele tá matando todo mundo, BDC. Vai, tá na tampinha. Toma, chega de graça, mano. Acabou pra ele, véi. O cara matou os caras tudo mesmo, né, Tão? Matou dois. Arregaçou, né? Mas não sei como que os caras estavam brincando lá de sei lá o que, mimimi, e matou dois no mesmo canto, né? Ah, tem que pegar e amassar, BDC. Agora tem que amassar que ele tá lá embaixo. Vamos ver. Vamos mostrar quem que é a tropa da Zero Meia. Vamos ver. De onde que a tropa da Zero Meia veio? Veio do Mangue mesmo. O que veio do Mangue, filho? O que que é Mangue mesmo? Mangue é um tipo de plantação, um tipo de vegetação. É que eu já tinha lançado esse aí, que é a Zero Meia do Mangue, ué. A Zero Meia do Mangue. Do Mangue, nunca nem passou no Mangue, mora em São Paulo. Em São Paulo nem é Mangue que tem. Não, ok. No Sudeste não tem Mangue, é outra coisa que tem. Nossa, é o mundo da geografia. É, a geografia me destacava, né, Fernando? Ah, que é bom. Eita! Toma. Você não troca de arma, Bedecia. Parece que é FriFas 2008. Ai, meu capa! No tampão, no tampão, no tampão do Factorizão. Lancei a boa. Já vale o like, família. Deixa o like que você não deixou ainda, porque essa bala na tampa aí, fala aí, Bedecer. E se você já deixou o like, tira e deixa de novo pra tentar dar dois likes. Não, aí você fala, compartilha com um amigo no Zap. Aí compartilha com um amigo no Zap, sim. Compartilha no grupo do Zap aí, do FriFas aí. Fala, olha a bala que o Belga do Capa deu, velho. Compartilha também no grupo da família, no grupo do Colo, né? Você chega no grupo da família, olha o lotezinho do mano ali, mano. Vou pegar depois, quando você precisa descer, né, Bedecer. Aí você vai lá, Bedecer, lança a boa, e fala assim, olha a bala que o Belga do Capa deu, e pá, né? Tá ligado que essa bala foi um monstro, né, Tão? Você tá fechando a safe, só que fecha de novo pra 0,6. Se fechar, nós tá abençoado, né, Tão? É, eu acho que tá difícil de fechar. Eu acho que é um bagulho complicado, né? Eu acho que tá... Eu acho que lança, eu acho que lança. Tá muito favorável, né, Bedecer? Não, favorável não tá mesmo, mas eu acho que eu vou lançar a minha boa mesmo, assim, Tão. Eu acho que vai dar bom, vai dar bom pra tropa. Ô, mano, tô esperando o brotar os caras da Factor, da Clock na Factor, porque os caras vão ter que vir, você não acha, Tão? Ah, ou vai pro outro lado também, né? Porque você não vai ter opção. É, qualquer lado eu quero que venha, né, mano? Porque os caras na Mestre, ele quer que eu operar demais, você não acha, Tão? Então, esquece que eu quero os pontos no Mestre. Mano, pior que eu acho que o balançamento do Free Fire, eu já falei várias vezes, ele não é um bagulho muito certo. Aí tem partida que você cai em Mestre, a galera campera e não se mata. Aí tem partida que você cai e os caras se matam, você pega, vai naquela movimentação e só dá capa, os caras não reagem. Aí não é um bagulho constante, né, velho? Sim, sim. Fecha cada cara ali, não é cara não, doidão. Não é cara não, tem que estar em dia. Não é uma constância, né, Bedecer? Não, não. Isso não é um bagulho constante. Não mesmo, ó. Já fechou? Vai terminar de fechar daqui a pouquinho já, pra nós ver se você vai lançar de novo na tropa. Vai, já lança mais uma vez. Já faz o estilo mais uma vez. Não, se vier de novo. Vai, vai, faz o ritual. Vai, Bedecer, vai. Vai, vai, vem fechar sempre. Deixa eu passar aqui, ó. Vai, fecha, fecha. Tem que fazer um triângulo do Yakult, Bedecer. Fechou pra tropa. Triângulo, tem que girar assim, ó. Fechou pra tropa. Fechou pra tropa. Fechou pra tropa, Bedecer. Fechou pra tropa. Eita, falei que funciona, família. Aí, família, funciona mesmo, né? Fechou novamente. Olha isso, mano. Tipo, a factory inteira não tá fechada, mas aí a parte que eu tô tá, né, Tão? É, o que vale é o que vale, né? É o que tá valendo, né, mano? É o que vale é o que tem, né? Vou manter meu posto aqui, porque vai ter que brotar uns caras agora pra 0,5 derrubar, entendeu? Vai dar só bala na cara. Faz o abate, faz o abate. Vai ser só o abate mesmo. Só vim, né? Agora, porque os caras... Ai, 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 ai! Vai, faz o abate, Bedecer, abate. Vem, vem, brota, brota, brota. Nossa! Ah, o cara veio pegando cover, parece que sabia que eu tava aqui. E você viu que tem outro lá tretando? Não, ah, vi, vi, vi. Vai, abate. E, Bedecer, tá quase fora do quadro novamente. Isso aí é a mesma coisa. Aí, calma, calma. Vou lançar minha boa aqui, vai, vem. Ah, mano. Só que me falta, os caras não voltarem mais, ó. Tá dando tiro lá dentro, mano. Lá do Tucano. Ah, mano, o cara, você quer demais, né, Bedecer? Se você tiver incomodado, você desce lá e mexe na peita dele. Não, porque eu tenho que... Tenho que manter minha posição de malandro, né? Minha posição de bandido mau aqui do Fritz. Sua posição? Cadê? Cadê? Aqui, onde eu tô, né, Fábio? Ah, que você não é bandido mau nem malandro. Tá bom. É, tá bom, parceiro, tá bom. Tava pensando em destruir aquele cara. Ai, 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 tá botando. Vai, Bedecer. Você tem que acertar no estilo sorteiro, velho. Tem que ir na malandragem, então. Você tem que ser malandro, velho. O cara não apareceu mais, velho. Você tem que mostrar pra ele como que é seu estilo. Já era. O cara não apareceu mais. Ah, Bedecer também não tá ligeiro. Oxi, não tá ligeiro. Eu dou um tiro na certeza só. Então, mas você tem que ser certeiro. Eu sou atirador. Não, é assim, tá certo, Bedecer. Mas tem que ter a certeza mais rápido, entendeu? Mais rápido, é. Tem que ter a certeza um pouco mais rápido, velho. Dá uma aceleradinha. O cara não... Mano, o cara foi pra dentro já. Perdi a kill, velho. Os caras tem que vir pra cá, nesse canto. Fazer a boa, né, Tãoz? Mano, eu acho que a próxima você vai ter que cair fora, velho. A próxima não fecha. A próxima vai tá difícil mesmo, eu acho. A próxima não vai ser fácil cair. Se fechar aí de novo, aí o bagulho vai ser doidão, velho. Eu acho difícil, velho. Não, acho que não vem mesmo. Acho que não vem, mas vamos ver, né? Vai que vem. Vai que brota com a tropa da 06. É, você tem que ver daquele jeito, né? Venha, venha, venha. Venha, não só com qualquer corpo pra eu abater, Tãoz. Qualquer cara, mano. Pra eu lançar minha boa, tá ligado? Ah, ele tá terminando de fechar. Provavelmente acho que não vai ser muita sorte se fechar de novo pra tropa, né, Tãoz? É, eu acho que é muito incomplicado. E o cara não tá ali, não sei onde os caras tá. Vim aqui pra querer derrubar uns corpos. Aquele que a pão foi monstro. Mas depois apareceu mais a oportunidade da 06 lançar a boa dela, né, Tãoz? Aí você tem que dar uma segurada, né, Tãoz? Vamos ver, vamos ver. Você tem que dar uma segurada, né, Tãoz? Vamos ver, ó. Você vai fechar pra tropa agora. Agora é hora da verdade, família. É hora da verdade e... Não fechou, tá? Já vai... Já dá aqui pro uninho. Vamos esperar um pouquinho mais, assim, porque vai que aparece alguém ainda nos cantos, entendeu? Não, sabe que o problema é que quando você for pro safe e tiver... Não tem nada. E a rapazada querer te machucar, daí? Não, isso é verdade. Tem que tomar cuidado aí no tempo, né, ó. Dá uma calmadinha, não. Porque essa safezinha dura pouco tempo, ó. Não, é. Um minutinho já tá fora, Tio. Não, sim, sim. Um minutinho o bagulho já acabou, então. Sim, só queria ver se eu consigo abater mais um corpo que tá por aqui, entendeu? Que vai embora, e aí eu lanço a boa, depois eu vou atrás. É, então falta lanche o estilo abate, né? É, mas não apareceu ninguém, eu vou vazar mesmo, Tãoz. Aí você me pegou no argumento, ó. Nossa, e pior que... Mano, que bom que não tem que descer de cima, porque senão eu já tenho que rodar vários kits, hein. Sim, sim, ó. Esperar o Alec fazer a boa, velho. Já usou o Alec... Ah, no meu kit não usou, velho. Não usou porque você não se cura até o final, né, tio? Ah, nossa, mano. Ó, os caras tinham até um lootzinho, peguei um capinho a dois, né, Tãoz? Um kitzinho a mais pra tropa, ó. É, então vai, desce. Pronto, agora vamos descer, vamos tentar lançar a boa, porque o que deu pra matar foi 3 abate em cima da Factory, porque tá na Master também, né, Tãoz? Vamos dar um desconto que os caras não vêm que nem doidão, né, Tãoz? É, não vêm, não vêm, ó. Já pega o loot aí, ó. O MP5 com acessório, BDC. Com acessório, é, então. Essa aí machuca, velho. Com acessório. Não queria falar, não, mas eu sou fã dessa MP5 aí, velho. Sim, eu também sou, mano, mas vai lançar a boa. E BDC, que isso, velho? Bom bafo de onça que cê tá, mano. É, bafo de onça, né, tá ligado, né? Com o bafo de onça que cê tá, mano, cê tá maluco. Escova o dente faz 5 dias já, acabou a minha pasta. É, cai fora. Faz 5 dias que eu escova o dente, Tãoz? É, assim, ué. Vai ficar podre desse jeito. É, o que eu escovo, né, BDC? Nós comprou a pasta já? Ah, comprou a pasta, né? Depois de uma semana, aí cê comprou a pasta, né, Tãoz? Ah, nada a ver, Tãoz. Eu tava aguentando mais esse bafo, né? Eu tava escovando com a mini pasta que tinha lá de aeroporto, tipo, para de mentir, família, eu sou um cara limpo. É, um cara limpo, sim. Tô sabendo que sou um cara limpo. Limpo na sujeira, né, Tãoz? Ah, vou nem falar do teu quarto lá. Nem pro nosso sujeira. Porque a nossa mãe é o apelidou de chiqueirinho, velho. Ah, nossa mãe é o apelidou de chiqueirinho, nada. A primeira é o apelidou de chiqueirinho, velho. Não é o apelidou de chiqueirinho, nada. É o apelidou de chiqueirinho, velho. Não foi? Ah, o lootzinho do cara aqui que eu tinha matado. Deixa eu lançar o bolo. E olha que a namorada do BDC ainda dorme naquele quarto ainda também. E a nossa mãe é o apelidou de chiqueirinho. É, a namorada do BDC dorme naquele quarto. Eu sempre arrumo quando ela vem, Tãoz. Apelidou de chiqueirinho, isso é que é uma alguma coisa de mim. Ah, dá licença, tudo mentira isso, tropa. Ah, apelidou sim, velho. Vai, mete o cara. Dá na cabeça, BDC. Troca de arma. O cara tava de moita, meu chapa? Como que eu vou saber onde que é a cabeça da moita? Ué, tem que aprender. Onde que eu vou saber que é a cabeça da moita, BDC? Tem que aprender, né? Tá certo, já, ó. Cuidado com a corneira vírus, hein, Tãoz. É, cuidado com a gripe bovina também. É bom! Tá brincando com coisa séria, Tãoz. Ó o cara ali, tá com gelo, mano. Eu tô por aqui já, vou descarregar o pente dele. Só não ruxa aqui nem botão, por favor. Engia o gasta. Nossa, ele tá de lança, ele tá de lança, vai. Amassa. Ah, mano, não tava sem colete e três, Tãoz. Nossa, que desgraçado, mano. Morreu pro nego, velho. Oh, na moral, mano, cara... Vai morrer ainda, tomou fuga pra outra, tomou fuga pra outra. Aí, eu mostro pra rapaziada aí que nós tá em mestre. Aí, rapaziada, eu vou mostrar que nós tá na mestre mesmo. Ó o cara, cadê Jones? Tá na mestre esse mano também, tá vendo, BDC, como é que é? É, o cara é bruto, né, velho? Ah, mano, na moral, velho. Morri pra lança aqui, ó, família. Tava na mestre, até que uns pontinhos tava meio caindo já, mas é isso aí. Lancei minha boa, deixa o like e compartilha.